Olá, 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 como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 24 do Luís Joga Minecraft. E bem, no último episódio tivemos o regresso do Sr. Creeper ao nosso magnífico mundo. E como tal fizemos-lhe aqui uma grande homenagem. E então nasceu aqui a fortaleza do Sr. Creeper. E aqui está ele no seu glorioso trono. Sr. Creeper, diz olá já às pessoas. Estás a esperar do quê? Não me virem a vocês costas. Bem, eu não vou desrespeitar ele porque senão vai acontecer coisas muito demais. Mas bem, nós fizemos então aqui esta fortaleza. E está mesmo fantástica. E eu quero fazer aqui muitas coisas aqui nesta área. E hoje vamos então trabalhar aqui nesta área. E então muito basicamente eu quero tentar dividir esta fortaleza do mundo exterior. Entre aspas, posso dizer assim. Então eu quero fazer uma espécie de uma muralha. Uma muralha natural. Quero fazer feita de pedra. Eu quero tentar pôr-me aqui numa posição boa. Então basicamente como eu quero fazer esta muralha. É talvez fazer assim um contorno por aqui. Aliás, eu vou buscar aqui umas... Vou buscar aqui uns andimes e vou-vos explicar. Vai ser um pouco mais fácil. Já tenho aqui os andimes no lugar e agora eu consigo-vos explicar aqui um pouco melhor. Então como eu quero fazer? Quero fazer aqui uma espécie de uma muralha natural. E vou utilizar o cobostor. Vou utilizar a pedra. Vou utilizar a anzitos, etc. Para que fique um bocadinho mais bonita. Do que só uma parede única. Mas eu já vos posso explicar como é que eu vou fazer. Então como eu quero fazer? Eu quero talvez seguir aqui esta linha do rio. Mas não quero ir que vá até tão longe aqui em muralha. Talvez faça com que venha até aqui assim. E depois vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Até que há estas aves mais ou menos. E depois vou seguir outra vez aqui o curso deste rio. Já aqui neste lado. E sigo assim. E depois vem por aqui e passa por trás da fortaleza. E acaba por depois juntar aqui ao outro fim da muralha. Mas eu não quero fazer uma muralha qualquer. Como eu vos estou a dizer. Quero fazer uma muralha com aspecto natural. Então basicamente vou fazer uma espécie de uma formação de rocha. Posso dizer assim. Que faz com que este bocado de terra fique isolado. Entre aspas do mundo exterior. Basicamente. É assim do género que eu quero. É uma formação rochosa. Que faça de muralha. Aqui à volta disto. Talvez assim. Eu talvez faça só um bocadinho. Um bocadinho mais alto. Mas. Mas é isso. Eu vou até que utilizar lava. Eu tenho que ir ao Nether buscar bastante lava. Aliás. Eu tenho aqui já aqui alguns baldes preparados. E também tenho algumas caixas solar que eu vou até aqui buscar para me ajudar aqui neste projeto. E é isso. É agora. Vou fazer aqui um time lapse. Porque isto realmente vai demorar muito tempo. Eu espero que eu tenha pedra suficiente para eu fazer isto. Mas é isso meus amigos. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem meus amigos, passaram-se aqui 3 horas e finalmente a muralha está concluída na parte de dentro, ainda tem que fazer aqui a parte de fora toda, mas fiquei completamente sem pedra e então tem que ir minar, tem que ir minar pedra a propósito, como é que é possível? Portanto, temos que fazer aqui, temos que fazer uma pequena escavação e eu não vos queria já dizer, mas eu vou já vos dizer, vai ter que ser, aqui é esta área por dentro da muralha, eu quero que ela seja toda cavada até à bedrock, eu depois quero fazer aqui um tema que depois vocês vão perceber, depois eu vou explicar, mas por já isso não vai acontecer, mas é isso, vocês estão a ver que isto realmente ficou assim a parecer natural, eu vou ter que por aqui as várias pedras, tanto pedra lisa como antesito, vou também por alguma coloção com o músculo, para que fique um bocadinho melhor, mas ficou muito bom, mas aqui fora vocês estão a ver que não está concluído e até eu tenho que ir buscar pedra, eu não tenho mais esta pedra aqui no meu mundo, como é que é possível? mas bem, está na hora de fazer uma escavação, é como eu vos disse, eu quero que eventualmente este terreno aqui seja cavado até à bedrock, então como eu preciso de muita pedra, eu vou simplesmente começar aqui a cavar e obter os recursos necessários, eu já tive aqui a ver nas estatísticas e preciso de cerca de 13 mil blocos mais ou menos, vocês podem ver então aqui um empoderado de eu nesta construção, coloquei cerca de 14 mil, eu ainda não tinha colocado muito este bloco, portanto ainda só alguns, mas bem, hora de dominar, vou até que pôr então aqui o beacon com esse dois e vou então começar a fazer aqui um mega buraco, porque é que eu só faço estes episódios que dão tão de trabalho, até já. Tchau. 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 Muralha Artificial Natural, não posso dizer assim o nome, e é aqui feita toda de Cobblestone neste momento, eu ainda quero colocar aqui uma variante de blocos como o Andesito, também alguma pedra lisa, alguma Cobblestone com musgo, etc, mas eu vou deixar isso para outro episódio, vejam só aqui esta amigazinha, não fujas da gente, eu quero deixar isso para outro episódio porque, como eu vos disse logo no início deste episódio, como eu já vos disse se eu quero fazer então um buraco, aqui dentro desta muralha, e eu já tive mais ou menos a ver, e vai ser até a camada 45, eu acho que até a camada 45 vai servir perfeitamente para o que eu quero, ou seja, todo este padrão assim vai continuar até lá em baixo, e depois sim quando tiver isto tudo feito, vou colocar estes pormenores aqui neste muro gigante, bem, vocês não tem bem noção, isto aqui é um projeto massivo, mas vai ficar muito bom, mesmo muito bom, e só para vocês terem uma noção, isto aqui está então, aqui até a camada 20, eu quero ficar mais ou menos aqui nesta camada, aqui estou na 38, e aqui é 45, ou seja, quero cavar cerca de 25 blocos aqui deste chão todo, o que até é um pedinho, agora eu não sei bem, eu não sei bem se devo fazer isso aí a pá, ou se devo fazer com uma máquina de TNT, porque eu nesta série, eu tenho utilizado todos os meus recursos, eu tinha aquela pedra que eu obtive ao cavar aquelas duas chunks, usei aqui tudo, e vou estar a cavar um buraco para ter mais materiais, então seria muito benéfico eu estar a acabar isto aqui tudo a pata, para guardar os materiais, tanto a terra, como a pedra, tanto como o andzitz, etc, mas assim vai demorar muito tempo, ou então podia fazer uma máquina de TNT, que me demorar a ser que de melhor a fazer, e fazer mais trabalho aqui, sem eu ter qualquer tipo de esforço, portanto é é uma balança, é um pau de dois bicos, e vou ter, vou ter de ver bem o que é que eu vou fazer estou aqui no laboratório, e eu vim então aqui a arranjar as minhas armas, porque eu realmente estou a pensar em cavar aquilo tudo a mão, vai ser bom porque vou conseguir apanhar muitos recursos que vão dar jeito para projetos futuros, mas eu digo-vos uma coisa, este projeto aqui foi bem conturou como eu vos disse no último episódio, ou há dois episódios atrás, mas ele é tão lentinho meu, nós precisamos muito rapidamente de uma farm nova, porque isto aqui não, não sequer dá para começar, vejam-se é muito lento, eu estou aqui várias horas, para encantar 3 ou 4 ferramentas, e isto vai ter que mudar, eu vou ter que fazer, vou ter que fazer uma farm melhor, e é isso, e vai ficar para o próximo episódio, vamos fazer uma farm de experiência muito melhor, muito melhor, mas eu assim me despeço, meus amigos, muito obrigado a todos que deixam sempre o apoio, eu tenho que preparado que os últimos episódios que têm tido menos visualizações, muita gente tem deixado de comentar e dizer que não tem recebido notificação do vídeo, o que não é muito bom, youtube, porquê que estás a fazer isso para mim, ou simplesmente as pessoas que não querem ver, não sei, mas bem, muito obrigado a toda a gente que apoiou, é verdade, e também, já agora, muita gente também tem comentado que os vídeos que são bem curtinhos e que eram os vídeos um bocadinho maiores, eu tenho-me esforçado muito para trazer vídeos maiores, depois, nem sempre é possível, e no caso, como no vídeo de hoje, ou como no último episódio, é episódios que demoram 6, 7, 8, 9, 10 horas a gravar, e às vezes, quando o episódio é baseado muito numa construção, num timelapse, claro que eu não vou pôr 5 ou 10 minutos de timelapse, porque vocês não querem ver isso, portanto, eu prefiro que o vídeo fique um bocadinho mais pequenino, mas seja bom de ver, eu gosto que vocês comentem assim, epá, o episódio passou mesmo rápido, isso é bom sinal, quer dizer que vocês gostaram do episódio e acabou rápido, para mim é um ilogio, mas é isso, meus amigos, eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, próximo episódio, vamos deixar um pouco a construção do Sr. Creeper, e vamos então fazer uma nova farm de experiência, e é isso, tchau!